E vamos já chegando pra sala, moçada Quinta formada, simbora Eu vim pra contar a história do tatu que já mordeu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, tatu é meu voltinho, meu tatu é meu Anda, roda, tatu é meu voltinho, meu tatu é teu O tatu é bicho manso, nunca mordeu pra ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do seu bem Anda, roda, tatu da roça, moça bonita da perna roça Anda, roda, tatu da roça, moça bonita da perna grossa Bota, roda, tatu subiu a serra com fama de laça Adorou, bota, laço, tira, laço, bota até a luz de amor Anda, roda, tatu não dança, sapateado é o bom dança Anda, roda, tatu não dança, sapateado é o bom dança Eu vim pra contar a história do tatu que já mordeu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, tatu que meu voltinho, meu tatu é teu Anda, roda, tatu não dança, sapateado é teu